A doença, como tudo na vida, ou a gente enfrenta de peito aberto, ou a gente desiste e morre. Eu não vou desistir fácil, não. Em 2007, eu fiquei rouca e não melhorava. Eu fui em todos os médicos, eu fui em 16 especialidades. Eu estava com uma bola enorme no pulmão. Aí o Dr. Rafael me orientou, fez as primeiras orientações, aguentou, porque eu fiquei uma fera, fiquei revoltada. Aquela coisa de quem tem câncer, né? É muito baque, e não é uma coisinha básica, né? É um tumor inoperável no mediastínio. Fiz 36 rádios, 16 químios. O meu tratamento foi muito rápido. Eu não posso dizer que é bom fazer quimioterapia, que é bom fazer radioterapia, mas não é esse bicho de sete cabeças, não é. O começo foi muito ruim porque eu estava muito triste, eu fiquei muito triste. Só que as enfermeiras e os médicos, eles são muito carinhosos. As coisas acabam passando sem você perceber. Eu lembro que a gente faz muita amizade na sala de espera, por quê? Ou então quando você está fazendo a quimio, uma senhora falou para mim assim, tenha paciência, que uma hora vai acabar. E realmente acabou. Em abril de 2008, o tumor do meu pulmão tinha desaparecido. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter vida normal. Em outubro de 2009, eu senti que esse meu lado esquerdo aqui adormeceu. Aí eu fui até o hospital, achando que eu estava com um derrame, e o médico finalmente me disse que eu estava com um tumor gigantesco na cabeça. Ele me operou. No dia seguinte já estava enxergando normalmente, estava sem sequela nenhuma. Em dezembro de 2009, eu fiz cinco rádios na cabeça e vida normal, nenhuma sequela. Em agosto de 2010, eu descobri que eu tinha um tumorzinho no mesmo local de um centímetro na cabeça. Aí fizemos uma cirurgia de emergência. A partir disso, nunca mais tive nenhuma sequela, nenhum problema. Continuo levando vida normal. São seis anos de luta. Eu não tenho câncer, que eu saiba, nunca mais vai voltar. Só que eu sou uma pessoa assim, eu não desisto. Eu estou sempre na retaguarda. Nunca deixei a bola cair de jeito nenhum. Eles nunca me viram debilitada. Nem com a cabeça inchada, nunca deixei. Nem careca, nunca ninguém me viu careca. Muita gente me ajudou com oração. Cada passarinho que eles fazem, eles fazem um pedido e fazem uma oração. Aí eles fizeram mil passarinhos pra mim. O melhor momento é assim, olhar pra trás e ver que eu tô aqui, sem nenhuma sequela. E que eu continuo fazendo um monte de planos. E que eu tô aqui, assim, eu tô aqui, sem pesquisitas. Mas você me ajudou. Assim, eu tô aqui. A gente tá pra trás e ver que eu tô aqui. Obrigado.